Olá, o Museu da Farmácia da UFOP está apoiando uma campanha de doação de produtos de higiene pessoal. Esse material será destinado para duas importantes instituições de ouro preto, o Centro POP e o Lar São Vicente de Paulo. A iniciativa é puxada pelos estudantes do quinto ano da Escola Municipal Monsenhor Castilho Barbosa, que fica aqui no município. A Débora Fernandes da Silva, que é professora da escola, conversou com a nossa equipe e explicou por que essas duas entidades foram escolhidas. Vamos conferir. A gente tem que ter um olhar diferente para o Lar São Vicente de Paulo. Antigamente a gente ouvia falar que era o asilo e, graças a Deus, mudou para um lar. Então a gente pensa que num lar a gente pode ter carinho, né? Pelo menos é o que a gente deseja em todos os lares. Carinho, cuidado, né? E as crianças quando chegam no lar, como a gente já foi, eles olham assim para aqueles senhores e senhoras lá, eles conseguem ver os avós ali, né? E aí eles imaginam os avós ali e como eles gostariam de ser tratados ali. Esses produtos atendem muito lá devido à pele, né? Que já está idosa, precisa de um carinho, um cuidado diferente. Hoje tem, salvo engano, 59 internos lá. Então a gente tenta deixar um lar mais agradável para eles, né? Um lar mais cheiroso. E o pessoal de rua, exatamente por causa disso. Já tem a Casa Pop, que a gente fez um trabalho lá também. A gente levou alimentação, né? E agora a gente quer o cuidado com o corpo. A Débora ainda destacou que a escola já realizou outras ações em conjunto com o Museu da Farmácia da UFOP. Ainda, de acordo com a professora, essa parceria tem o objetivo de fazer a informação dessa iniciativa chegar até os estudantes da universidade. E se você quiser contribuir, além da escola, o Museu da Farmácia também se tornou um ponto de recolhimento das doações. Confira também o que pode ser doado. A gente marcou dois pontos de coleta, né? Aqui na escola. Escola Mons. João Castilho Barbosa, aqui na Barra. E no Museu de Farmácia, devido aos estudantes mesmo. Então a gente está pedindo prestobarba, sabonete líquido, sabonete em barra, creme dental, creme corporal, shampoo, condicionador, absorvente, fraldas. Muito bacana essa iniciativa dos alunos, né? Mas ela precisa do apoio da população e da comunidade acadêmica da UFOP. Por isso, a Débora reforçou a importância das pessoas participarem. Vamos acompanhar. Então a gente quer atender essas duas casas. Mas para atender essas duas casas, a gente precisa que a população de Ouro Preto, os estudantes, né? Abracem a nossa causa. As doações podem ser feitas até o dia 19 de março. E como disse a Débora, os itens podem ser deixados na Escola Municipal Mons. João Castilho Barbosa, que fica na Rua Prefeito Washington Dias, número 29, na Barra. Ou no Museu da Farmácia, da UFOP, que fica na Rua Costa Sena, número 171, no centro. Mais detalhes pelo 3551-2020. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.